E aí pessoal, isso é mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô aqui na conta do David DC porque eu vou comparar a Mikasa, a vampira amaldiçoada, com o meu escanor, o vampiro orgulhoso. Então vamos tirar a tema de qual dos dois se sai melhor nesses comparativos. Na minha ilha, eu sem querer liguei a torre, então eu não vou conseguir fazer o comparativo sem torre. Então a torre vai estar ligada e nós vamos ver qual dos dois tiram mais danos definitivos. Eu fiz o ambiente de teste perfeito com a minha conta secundária e já manipulei um pouco os resultados, que eu botei um crítico pra ela e um crítico pro meu escanor. Então vamos ver qual dos dois se sai melhor nos seus críticos, estando no level 70 com a torre ligada. Então galera, se inscreve nos dois canais, vão estar aqui na descrição, se inscreve no meu, se inscreve no dele também, só conteúdo maneiro, batalha, dicas, mapas e tudo mais. Vai lá, vou deixar aqui na descrição, dá uma visita no conteúdo dele, porque é muito maneiro e é um canal super da hora. Então sem mais delongas, vamos lá nessa missão e vamos pros challenges. Vamos lá, aqui eu vou procurar a minha conta, minha conta secundária. Aqui a minha principal, MT YouTube. E vamos lá na minha secundária, que ele tem um monte de batalha aqui. Nossa cara, olha quanta pessoa, olha quanta. Vamos lá, vamos descendo, vamos descendo, vamos descendo. E aqui está eu, vamos lá e vamos testar. Cara, ele tem a cabulosa que é incrível, a Mikasa Akema. Eu acho que eu nem precisava mais do terceiro, mas vamos lá. E aqui nós temos o ambiente de teste que eu falei pra vocês. Eu botei ela em segundo, pra ela não levar nenhum hit, caso ele começasse. E vamos lá, vamos testar a Mikasa aqui, e dando esse dano. Vamos botar em vezes 1 e vamos ver quantas vezes ela acerta. E aqui nos vezes 1 nós vemos o resultado. Vamos lá, 1 acerto, 2, 3, 4, 5. 5 acertos, 369 mil. Incrível, incrível, que é um dragão incrível de forte. 369 mil, mas aqui nós vemos um problema bem grave dela, porque ela não consegue dar crítico. Tanto que o guerra está nulo, e o fogo não está utilizável, então ela teria que dar a presa parasita. E se fosse um Kratos level 70, ele não conseguiria levar. E já seria um belo de um empecilho, porque ela ficaria com dois ataques nulos e os outros fracos. Então ela teria que dar um ataque fraco pra ver se consegue levar. Aqui está tranquilo, consegui fazer a primeira batalha. Até que foi bem o desempenho dela, incrível. Aquele crítico, senhor do céu, que incrível, que incrível. Então agora vamos conta qualquer outro aqui. Tem um cara que ganhou ele 70 e poucas vezes, então vamos lá. Ótimo, e vamos botar o mesmo trio. E vamos testar de novo o crítico dela. Só que eu acho que dessa vez eu não vou conseguir critar, dependendo de dragões, eu não vou conseguir critar. E aqui tem um belo de um exemplo. Além de eu não conseguir critar, os próximos são do tipo que acabam com ela. Vamos lá, aqui nós vamos botar mais uma vez. Vamos ver se ela consegue dar seis ataques dessa vez. Sem crítico, tranquilo. Vamos ver quanto ela tira. Ótimo, ótimo. 182k. Incrível, incrível, incrível. Não tenho o que falar desse dano. Mas aqui seria ruim. O caso de ser bem ruim mesmo. Aqui o desempenho dela. Porque eu consigo dar esse presa parasita, levei um dragão. Mas o próximo. Contra esse Atlântida eu só posso dar um ataque fraco. Então eu já não tenho muito o que fazer. O ataque fraco dela mesmo se tira muito dano. Mas aí eu já dou a hexagonia de novo. E tira 144k. Incrível. Incrível mesmo. Mas é isso daí. Fiquem com a segunda parte, vendo o meu escanor. E vamos ver qual dos dois se saiu melhor nesses testes. Então, até daqui a pouco. Tchau. 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 fraquezas contra ela, ele repete crítico. O Scano repete crítico. Mas, tendo em vista de quanto ele pode bater, ele pode perder os dois ataques principais. Ele pode perder a vitória irresponsável, ele pode perder a presa parasita, que ele ainda vai continuar batendo. Não fica sem bater. Então, ele sempre vai estar dando dano. Ele nunca vai dar um dano fraco. Porque, como vocês viram com a Mikasa, teve um Kratos e um Atlântida. Ela matou o Kratos tranquilamente. Mas, o Atlântida ela teve que dar um dano fraco. Ela teve que perder um turno. Ela não conseguiu levar ele num tapa só. E aqui, com o Scanor se torna muito melhor. Porque, como vocês sabem, a presa parasita do Scanor está no gelo. E o gelo creta muito fácil. Guerra e planta tem pra tudo que é lado. Então, aqui eu já posso cretar com o meu Scanor e encher a vida dele completamente usando esse Kratos. Pronto. Viu? Simples. Simples, simples, simples. Eu acho que o Orgulhoso é um canhão de vidro. Ele é muito forte. Muito forte. Mas, se torna frágil. O Scanor é frágil. É bem frágil mesmo. Porque ele tirando da própria vida ele pode levar um crítico que o leve. E realmente pode morrer com o próximo crítico. Ele vai matar um dragão. É certeza que ele vai dar um crítico e vai matar um dragão. Mas, no próximo turno ele pode morrer. E isso, esse detalhe, esse pequeno detalhe, faz com que ele não leve pra casa o cinturão de melhor dragão. Mas, a amaldiçoada também. Ela tem um calcanhar de Aquiles incrível, incrivelmente ruim. Por conta do fogo e por conta do guerra. Isso daí, cara, nossa senhora. E também por conta da sorte. Depender da sorte usando a habilidade dela, a hexagonia, se torna algo um pouco triste. Digamos triste. Porque, cara, eu não sei, eu não gosto do quesito sorte. Principalmente tendo o bio aumentado, tendo o pedregulho. O dragão tectônico nobre é incrível. O dragão tectônico nobre. Porque ele, com certeza, se tiver habilidade, ele vai acertar os seis golpes. E isso torna ele incrível. Mas, os dois dragões são os melhores. Mas, todos esses três dragões são os melhores possíveis. Se não tiverem entre os melhores, o top 1 ou 2, estão no top 3. Porque ainda temos o tectônico com o skill. E o tectônico com o skill tá pra lá de roubado. Realmente pra lá de roubado. Mas, se você quiser realmente testar esses dragões, quiser fazer algo com esse dragão, quiser upar eles, vai sem medo. porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Aqui, mais uma vez, vamos testar aqui. Tranquilamente, damos aqui o vitória responsável porque a gente sabe que a gente vai ganhar. 214K, cara, é muito forte. É muito forte, muito forte, muito, muito, muito forte. Os ataques deles são incrivelmente fortes. Eu nem dei crítica e consegui levar. Mas, é aquilo. Depende muito do seu estilo de jogo se você vai se garantir ou não usar esses dragões pra que você não morra usando. Aí entra da sua preferência. O Orgulhoso toma crítico pra fogo, toma crítico pra metal, então, bem comum dar os críticos dele. Mas, a Amaldiçoada já não toma tanto crítico ou até toma porque é primordial um monte de dragão tem. Mas, tem esse defeito. É isso daí, galera. Eu queria trazer essa comparação dos dois pra vocês. Eles estão, com certeza, sem dúvida nenhuma, no top 3 dos melhores dragões. Com toda certeza estão entre os melhores dragões. Mas, diz aí nos comentários a sua opinião sobre esses dragões. Qual você acha o top 3 dos melhores dragões do jogo e eu vou ficar ansioso pra comentar aí com vocês. Não esquece de passar no canal dele porque tem conteúdo muito maneiro lá, muito maneiro. Eu vou deixar o vídeo onde ela falha aqui embaixo na descrição. Acabando esse daqui, corre lá e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, David, por me prestar conta e eu fui. e eu vou deixar o próximo vídeo.